Jesus cresceu com um versículo bíblico marcando toda a sua vida. Escuta, Israel. E é isso que Ele diz aos seus discípulos na intimidade da casa. Escutem e compreendam. Bem, parece-me que este é o caminho para se chegar a compreender bem, é preciso antes escutar. O fruto maior será aquele da primeira leitura, a sabedoria. Talvez nós não nos compreendamos bem muitas vezes, porque não nos dispomos a escutar com sinceridade o irmão, a irmã. Muitas vezes estamos já preparando uma resposta enquanto a outra pessoa fala. Peçamos a graça do silêncio, capaz de escutar, chegar a compreender e encontrar a sabedoria. E surge da escuta da palavra continuamente e das pessoas ao nosso redor.